Salve salve a todos, Pipoco aqui, boa noite aí pra vocês, a loja mudou e esse vídeo vai sair um pouquinho atrasado, mas não faz mal E eu vou mostrar aqui pra vocês os itens que estão na loja, tem bastante skin na loja viu Vamos mostrar aqui primeiro esse daqui, Divergente, skin legalzinha, básica aí, 800 V-Bucks, sua picareta aí Legal também, Asa Delta Interessante Diferente Aqui o abstracto, skin aqui é daora mano, o cara grafiteiro aí né É a mochila dele, é que daora a mochila dele Boca né mano, a mochila é legal hein E aqui a picareta dele ó, é um rolo de tinta Daora Isso aí é abstracto, 1500 V-Bucks Aí aqui o patrulheiro tóxico Tá aqui na loja também Esse skin também é daora mano ó Bem trabalhadinha, bem, tem vários detalhes né, eu tô vendo ó Das dobras do, da roupinha dele Mochilinha Mochilinha Daora também, mochilinha Pegar algum tipo de radiação, seria? Não sei 1500 V-Bucks Asa Delta aí, meio casco Asa Delta das tartarugas Daora pô 800 V-Bucks A desbravadora tá na loja Uma skin comum aí Mas é bem diferente, bem legal essa skin 800 V-Bucks Aí temos aqui o machado imperial de picareta Olha só um Daora mano 800 V-Bucks Embaixadinha tá na loja Apareceu aí na época do, da copa né Junto com as skins da copa Aí tinha a embaixadinha Aí ela voltou aí pra loja Pra quem não comprou Tá aí, 500 V-Bucks E por último Pistolas com os dedos Daora Você matar o cara e mandar aquela Né não 200 V-Bucks é pouquinho Então é isso aí pessoal Essa aqui é a loja Apoio criador aí ó Pipoca Underline YT Só apertar aqui embaixo Digitar Aceitar E vai tá aqui em cima E quando você comprar alguma coisa ó Vai tá mostrando aqui Que vai tá apoiando É Essa tag aí Do pipoco Underline YT Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado por tá assistindo Muito obrigado por todo mundo aí Que vem se inscrevendo no canal Valeu, até a próxima E tchau